A voz do povo escolheu Saturnino, eu voto nele, sou ele que é que menino, olha aí. É Carioca da Gema, conhece o Rio de Cor, de Santa Cruz a Ipanema, é Saturnino o melhor. É o senador de respeito, tudo que vive ele faz, vai ser o nosso prefeito, o melhor mesmo é Saturnino e ninguém mais. Quero transporte, quero comida e ensino, quero ver o povo forte, vou votar em Saturnino. Cabeça feita, homem leal verdadeiro, o melhor é Saturnino. Para o Rio de Janeiro, quero transporte, quero comida e ensino, quero ver o povo forte, vou votar em Saturnino. Cabeça feita, homem leal verdadeiro, o melhor é Saturnino. Para o Rio de Janeiro. Alô, Rio, é Marcelo Alencar. O vinho vai votar em Marcelo Alencar. Marcelo é sério e nele se pode acreditar. Eu amo o Rio e sei que ele pode renascer. Eu vou votar em Marcelo Alencar com o PDT. O Rio vai melhorar, nós vamos recuperar. O meu prefeito é Marcela Alencar. O Rio vai melhorar, nós vamos recuperar. O meu prefeito é Marcela Alencar. O Rio de felicidade, com a tranquilidade que a gente quer ter. O Rio exige respeito, só quero um prefeito que seja você. A César que é do Rio, o Rio do César, melhor pra viver. A César que é do Rio, o Rio do César, melhor pra viver. Mas tem esse nome, César Maia, pra frente. César Maia, o povo inteligente. Nossa cidade vai ficar tão diferente. Será maravilhosa novamente. É no olê, olê, é no olê, olá. César Maia, o Rio vai votar. Nossa cidade vai cantar numa só voz. Tá chegando hoje pra tomar conta de nós. Tem com muita vontade, vencer um desafio. Com amor e verdade, vencer um rio. Tá chegando hoje, derrubando outra vez. Melhorar sua família é força, aquele centro rei. Ele é o nosso prefeito, é o povo que diz. Bote, pode, seja mais feliz. Ele é o nosso prefeito, é o povo que diz. Um forte, dois, e seja mais feliz. Vá de a 25, ê! 25, vá de a 25. Noção, esse é o momento de decidir o futuro da nossa terra. O Rio de Janeiro, cidade generosa. Tem de voltar a ser maravilhosa. Essa maia tá aí pra mostrar pra nossa gente. A vontade, o trabalho em alta novamente. Mais emprego, educação e mais saúde por aqui. Boto, César, César Maia. O melhor prefeito que eu já vi. Natural, meu forte no progresso. César Maia e o Rio são uma dupla de sucesso. Para ser feliz de novo é preciso garantir. Boto, César, César Maia. O melhor prefeito que eu já vi. Quero ter o meu rio de esperança. Com seu povo feliz, trabalhando em segurança. Sete mil, um, depois de um quadro para voltar a dormir. Boto, César, César, César Maia. O melhor prefeito que eu já vi. Sou do Rio de Janeiro, sou da terra do molejo. Sou do abraço, sou do beijo, da paixão. Sou a marca registrada da alegria brasileira. Boto, que poesia, sou canção. Sou a arma, a cariota, sou o povo, cidadão. Sei que não estou sozinho no meio da multidão. Esse cara é bom, hein? Feito pro Rio. Seu sozinho no meio da multidão. Vamos que vamos! César Maia está comigo, em César Maia eu confio. Juntos a gente faz muito mais pro nosso Rio. César Maia está comigo, em César Maia eu confio. Juntos a gente faz muito mais pro nosso Rio. E! Sou do Rio, sou o esporte. Sou forte, sou forte, sou futuro, sou vitória. Sou futuro, coração. César Maia está comigo, em César Maia eu confio. Juntos a gente faz muito mais pro nosso Rio. Juntos a gente faz muito mais pro nosso Rio. Alô meu Rio! Quinze! É Eduardo Paes! É! Juntos somos fortes. Ninguém quer mais te esperar. Leva o Rio, pro rumo certo. E a vida vai melhorar. E o Rio vai melhorar. Vem comigo! Esse é o prefeito. Esse é capaz. O Rio é 15. É Eduardo Paes. Esse é o prefeito. Esse é capaz. O Rio é 15. É Eduardo Paes. É com o 15 que eu vou. Somos um Rio que sorriu de novo. Renasceu, incluiu, se superou. Somos um Rio que cansou de olhar pra trás. Que sonha alto, mas sabe o que faz. Somos um Rio cheio de esperança. E vai em frente com o Eduardo Paes. Somos um Rio, hoje não estamos sós. Esse é o prefeito que está junto de nós. Somos um Rio, hoje não estamos sós. Esse é o prefeito que está junto de nós. Muita coisa já mudou. Esse é o meu Rio. Muita coisa já mudou. É com esse Rio que eu vou. Sou carioca da gema, sou 10. O Rio sempre é conceito. Eu vou botar no que vem. 10 é o nosso prefeito. 10, sou carioca da gema, sou 10. 10, o Rio sempre é conceito. 10, eu vou botar no que vem. Ele é 10, 10. 10 é o nosso prefeito. No terreiro, sinagoga, no templo e na capela. No subúrbio, no asfalto, no centro e na favela. No funk, no carnaval, na parada, na passarela. Todo mundo aqui é 10, nós estamos com o Crivella. Não importa minha classe, coxia ou mortadela. O Crivella abraça a bebo, seja ele ou seja ela. Se você tá indecido de bombeira, tá naquela. Tome logo uma atitude. Vote 10, vote Crivella. Olha o Eduardo Paz chegando. Vem, vem com o Eduardo Paz. É um bom gestor, sabe trabalhar. Você precisou, o Dudu tá lá. Vem, vem com o Eduardo Paz. Já provou o que faz, todo mundo viu. É mais que trabalha, é amor ao rio. Doeu esperar, e vê o rio abandonado a chorar. Levanta a cabeça, não perca a fé. Nossa alegria vai voltar. Você sabe que é amor. Eu rio, cidade do coração. Eu rio. Chega de arriscar, se a gente pode resolver. 25 agora é com você.